Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para você como você converte para tudo em maiúscula, tudo em minúscula, a primeira maiúscula de cada palavra e a primeira maiúscula da frase inteira. Então vai ter a frase inteira em minúscula, só a primeira letra maiúscula. Mas antes da gente começar, diz aí para mim nos comentários abaixo, por que você está querendo aprender o Excel? Como que você utiliza o Excel? Você utiliza na sua vida doméstica mesmo, no seu trabalho, você está querendo crescer na empresa, na carreira? Então diz aí nos comentários abaixo, por que assim eu posso trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade. E lembre-se que eu sempre deixo conteúdos complementares também aí abaixo na descrição. E se você quiser fazer parte dos nossos grupos no Facebook e no Telegram, os links também estão aí abaixo. Então vamos lá, bora para a aula. Bom, vamos começar aqui com a maiúscula. Então você tem texto comum aqui, coloquei nomes, mas qualquer coisa serve, e você quer transformar tudo em maiúscula, mas não quer ficar digitando novamente. Então como que você pode fazer? Sinal de igual, função maiúscula. Exatamente isso. Maiúscula com acento. Lembrando que estou utilizando o Excel em português. Se você estiver utilizando o Excel em inglês, você precisa saber quais são as fórmulas, as funções que você está querendo utilizar, mas é em inglês. Por exemplo, no caso de maiúscula, é upper. U-P-P-E-R, tá bom? Mas eu não vou ficar falando todas aqui não. Então pesquisa qual você deseja, que seja em inglês, e aí você coloca aí. No nosso caso, vamos em português. Maiúscula. Você vai então selecionar a célula que você deseja. Esta daqui. Vou fechar e vou apertar Enter. Pronto. Ficou tudo em maiúscula. Abri mais um pouco. E aí, eu quero em todas. Você pode simplesmente segurar e arrastar, ou dar dois cliques. No caso de dois cliques, ele funcionou porque eu tenho aqui colado, né? Então ele já lê até onde que é. Mas se você quiser que seja mais, por exemplo, você pode colocar aqui mais para baixo. Ó, ele não está aparecendo nada. Mas se você digitar alguma coisa, ó, vou digitar minúsculo aqui. Bruna Rodrigues. Olha aí, já vai ficar em maiúsculo ali, tá? Aí, digamos que você deseja que, na verdade, isso aqui fique aqui. Porque, de repente, você está fazendo algum cálculo e está ali na coluna A, por exemplo. Então, você precisa que tudo que você fez vá, na verdade, para a coluna original. Não mude. Você só quer que isto daqui fique em maiúsculo e não que crie uma nova coluna e tudo mais. Então, você criou a nova coluna. Fez aí o que você deseja. Maiúscula, minúscula, tanto faz. Mas você seleciona tudo o que você deseja e copia. Quando você vier aqui colar aqui, ó, você vai clicar ou com o botão direito, botão direito. Opções de colagem, você vai ver aqui, ó, valores. Ele vai colar os valores. Então, por quê? Deixa eu fazer do outro jeito, que é o jeito errado. Selecionei, certo? Copiei. Se eu colar aqui, ó, Ctrl V. Ele dá tudo erro, entendeu? Porque ele vai colar aqui a fórmula. Ele não vai colar os dados. Eu quero apenas os dados, tá bom? Então, eu volto aqui e vou colar valores. A mesma coisa você poderia fazer por aqui, ó. Colar. Clica na setinha. Vem aqui na seção colar valores. E logo na primeira opção aqui, ó, valores. Daria na mesma coisa, tá? Então, colou valores. Aí, se você quiser, você pode vir aqui e apagar, limpar. Eu coloquei aí outra cor de fundo, mas você pode limpar, por exemplo, limpar tudo. Tá? Pronto, resolvido. Agora, você fica com a coluna normal aqui do jeito que estava. Vou dar um voltar aqui para a gente manter como estava, tá bom? Agora, vamos para a próxima, minúscula. Então, digamos que você tem tudo aqui, e-mails, por exemplo. As pessoas escrevem tudo errado e você quer algo organizadinho. Quer algo mais bonitinho, pelo menos. Ou o normal, né? Que são o e-mail tudo em minúscula. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa, sinal de igual, para abrir uma nova fórmula aí. E fórmula minúscula. Aperto o tab, ele seleciona, ele pede para eu selecionar qual eu desejo. A mesma coisa, seleciono, fecho ali o parêntese e enter. Mesma coisa, também posso dar dois cliques e pronto, ele fez. Ficou tudo bonitinho aí. E a mesma coisa, você vai selecionar, copiar e vir aqui, colar dados, ó. Colar dados. Colou os dados, tá? Uma dica aqui para você, ó. Se você estiver aqui com ele assim, por exemplo, tá link. E você, às vezes, não quer o link, porque fica ruim mesmo. Você vai trabalhar, às vezes, você clica, ele vai lá e abre e tal. Então, você quer matar o link ali. Você vai ali na célula, ou na célula, se você quiser, né? Você pode selecionar todas. Vem aqui em limpar, ó. Na aba página inicial, você vem em limpar. E aí, você vai limpar hiperlinks. Ele continua daquela cor. Se você quiser que fique na outra cor, aí você pode limpar formatos. Tá? Então, ele limpa tudo. Só que, como eu quero aquele outro formato que estava, eu talvez não vá limpar formatos. Vou dar um Ctrl Z. Eu simplesmente copio aqui a formatação que eu desejo. Utilizo o pincel de formatação. E aí, eu clico aqui. Pronto. Fica tudo padronizado no formato que eu queria. Tá bom? Vou limpar aqui de novo. Vou voltar para estacar zero. E agora, vamos fazer, então, primeiras palavras. Primeira de maiúscula das palavras, tá? Então, por exemplo, eu tenho algumas palavras aqui. Quando são palavras soltas, vai ficar aí normal, mas a gente quer que todas fiquem maiúscula. Como que a gente vai fazer isso? Todas as iniciais, né? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Eu quero o M maiúsculo, o G maiúsculo, o D maiúsculo e o S maiúsculo. Minas Gerais, M maiúsculo, G maiúsculo. Enfim, tá? A gente vai fazer isso aqui. Então, vamos lá de novo. Vou colocar a fórmula aqui, ó. Qual é a fórmula agora? PRI. E ele já mostra ali, ó. PRI maiúscula. PRI ponto maiúscula. Aperto o TAB, mas eu poderia digitar PRI ponto maiúsculo. E a mesma coisa. Ele pede para eu selecionar aqui. Fecha o parêntese. E, ó, se eu dou dois cliques, ele não funciona. Por quê? Porque tem um buraco aqui. Talvez, se eu fizer aqui, ó. Vamos ver. Se eu fizer aqui, ele vai funcionar? Olha aí. Aqui ele funciona, tá vendo? Então, quando tem um buraco ali, uma coluna vazia, ele não funciona. Então, a mesma coisa. Digamos que você fez isso. Aí, você quer jogar lá. Você vai lá, copia e joga os dados como você deseja, tá bom? Lembrando que também aqui, ó. Às vezes, ele coloca em letras que não ficam tão bacanas, né? Em palavras ali, ó. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, eu teria que tirar. Neste caso, né? Tem casos que a gente não precisa. Neste caso, é estado. É estado, a gente não quer que o do fique maiúsculo também. Então, a gente teria que tirar um a um. Mas, se for em caso de nome, por exemplo, nome e sobrenome, a gente quer, sim, que todas as iniciais das palavras fiquem maiúsculas. Legal. Agora, vamos para a mais complicadinha, a primeira da frase inteira. Você pode ver aqui, ó, que todas as frases estão começando com minúscula, mas eu não quero. E se eu utilizar aquela fórmula, PRI maiúscula, primeira maiúscula, o que ele vai fazer? Ele vai colocar maiúscula a frase toda. Cada palavra, né? Cada palavra vai ter a primeira maiúscula. Vamos fazer isso para você ver, ó. PRI maiúscula. Aí, eu vou lá e seleciono e tal. Mas, eu não quero, assim, ó, que o P seja tudo maiúsculo, que cada uma das palavras tenha a primeira maiúscula. Não ficaria uma frase muito normal, né? Então, não quero dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? Colocar aqui sinal de igual. A fórmula, então, a gente vai começar com a fórmula maiúscula. Ó, maiúscula. Agora, o que a gente vai utilizar? Uma outra função. Função esquerda. Ó, esquerda. O que faz essa função esquerda, Tarso? Ela vai contar, ó. Ela retorna o número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Então, ele vai contar da esquerda para a direita. Por isso que chama esquerda. Aí, a quantidade de caracteres. Ele não vai me contar quantos caracteres tem. Ele vai me trazer os caracteres. Então, se eu coloco uma palavra que tem ali seis letras, por exemplo, passou, tem seis letras. Se eu utilizar isso aí, ele vai me mostrar passou e não vai mostrar o resto. Vou fazer separadamente só para você entender, então, como que funciona. A gente vai utilizar isso aqui, ó. Esquerda. Agora, eu seleciono aqui. Eu quero que ele me traga os caracteres da esquerda para a direita. Ponto e vírgula. Aí, quantos caracteres eu quero que ele traga? Bom, eu vou colocar aqui, sei lá, cinco. Coloquei cinco caracteres. Fechei. Vamos ver o que ele vai trazer para mim, ó. Passo. Então, ele interrompeu ali a palavra passou e ele me trouxe cinco caracteres. O que acontece se eu mudar aqui e colocar seis? Ele me traz a palavra inteira. O que acontece se eu colocar dez, ó? Ele me traz, inclusive, o espaço. Então, ele vai me trazendo a quantidade de caracteres daquela frase, daquela expressão, daquela palavra. Ele vai me trazendo a quantidade de caracteres que eu pedir, mas não contando os caracteres, e sim me mostrando os caracteres. Tá bom? Então, a gente vai utilizar isso aí. E da direita para a esquerda é a mesma coisa, só que ele vai fazer o processo contrário. Então, ao invés dele começar a ler da esquerda para a direita, ele vai ler da direita para a esquerda. Vou mudar aqui, ó. Direita. Direita. E o que ele me traz, ó? Ele vem lendo dez para cá, da direita para a esquerda. E agora, você vai entender o que a gente vai fazer com essas duas funções aí. Então, vamos voltar ali. Função, lembra? Maiúscula. Esquerda. Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar onde eu desejo que ele me traga. Ponto e vírgula. Qual caractere? Um só. Eu só quero um caractere, que é o primeiro que eu quero que fique em maiúscula. O resto é tudo minúsculo. Então, lembra disso. Fecho e fecho de novo. Olha aí. Então, agora, eu fechei aqui tudo dentro da esquerda. Maiúscula vai ser tudo que está aqui na esquerda. Fechamos a função maiúscula, certo? Matou a função maiúscula agora. Então, agora, eu vou colocar um e comercial. Por quê? Porque a gente vai iniciar uma outra função ali dentro, que não tem a ver com a maiúscula. Então, lembra, a maiúscula vai até ali, no esquerda, fechado o segundo parêntese. Então, fechou o segundo parêntese ali, é a maiúscula. Agora, iniciamos uma outra função solta. Direita. Abro parêntese. De novo ali. Ele vai contar, então, tudo aquilo. Então, aqui, agora eu coloco ponto e vírgula. A gente vai trazer uma outra função. Qual função? Num ponto caractere. Que a gente vai fazer o quê? Contar a quantidade de caracteres. Então, num. Ele já está até dizendo ali para a gente. Num ponto. Que é número de caracteres. Ponto. Posso apertar o Tab, mas você já vai ler ali. Retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. É essa mesma que eu quero. Agora, de onde eu quero que ele retorne esse número de caracteres? Quantos caracteres tem aqui? Ah, eu quero aqui mesmo. Aperto, então, o parêntese. Eu fecho o parêntese, na verdade. E menos 1. Por que menos 1, Tarso? Porque eu quero que ele me traga tudo menos a primeira letra. E lembre. Ele está contando da direita para a esquerda. Então, menos 1, ele sempre vai deixar por último. Então, ele vai contar tudo da direita para a esquerda. O negócio inteirinho. E ele vai tirar 1. Ele vai tirar, então, da esquerda para a direita. Lembra? Porque ele está começando a contar da direita. Então, ele vai começar a tirar da esquerda. Primeiro, ele tira as últimas. As últimas coisas que ele contou é que ele vai retirar. Então, ele vai tirar apenas uma letra. Que é a primeira letra. Agora, eu aperto o Enter. E olha aí. Então, a gente utilizou aqui a função maiúscula para colocar o maiúsculo aqui na primeira. Depois, a gente colocou o e-comercial para fazer o serviço de deixar tudo isso aqui minúsculo. Entendeu? Da direita para a esquerda, deixamos minúsculo. Que, na verdade, é o normal. Ele está escrito normal ali. Se ele tiver tudo maiúsculo aqui, vou te mostrar. Vou mudar aqui. Vou até escrever. Vai. Teste. Ele vai trazer maiúsculo. Entendeu? Porque eu não utilizei a função minúsculo. Se eu quiser, eu vou ter que utilizar a função minúsculo. Como? Minúsculo. Minúscula. Abro ali. E fecho ali. Está vendo? Agora, fica tudo minúscula mesmo. Se tiver alguma coisa maiúscula errada aqui, vai funcionar. Vou fazer outro teste aqui. Maiúscula. Então, temos um teste aqui. A hora que eu colocar aqui, ele funcionou. Está vendo? Então, ficou tudo direitinho. Então, aí você... No caso, se estiver tudo certinho, tudo minúsculo, você não precisa utilizar isso daqui. Você não precisa colocar a função minúscula, porque já está minúscula. Agora, se não estiver minúscula, se tiver uma bagunça, aí você vai colocar maiúscula, depois você vai fazer a função minúscula. Entendeu? Você tem que quebrar o pensamento aqui, então, que é... Vai fazer por etapas. Primeiro, você transforma em maiúscula a primeira letra, depois você transforma em minúscula a segunda seção. Legal? Então, é isso. É tranquilo fazer, só às vezes a gente fica confuso de como que a gente pensa aquilo, como que a gente estrutura aquela parada. Tá bom? Mas, se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários abaixo, que eu vou tentar te ajudar. E lembrando, todas essas funções que eu utilizei, eu marquei a célula, mas você pode escrever. Vou te dar um exemplo. A gente falou da função maiúscula e da função minúscula, certo? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, maiúscula. E aí, a gente selecionava aqui e tal, e ficava tudo maiúsculo, certo? Mas, eu não preciso selecionar, eu posso escrever também. Vou apagar aqui, ó, maiúscula. Mesma coisa. Ao invés de eu selecionar agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um texto. Só que para colocar texto, aspas, tá? Você sempre tem que colocar entre aspas. Então, texto, ó, tudo maiúscula. Este texto está minúsculo. Vou colocar entre aspas, fecho parênteses. E olha aí, ficou tudo maiúsculo. Mesma coisa você pode fazer com a função minúscula, tá? E com as outras também, com a primeira maiúscula e tal. Você pode fazer a mesma coisa digitando o texto dentro, ao invés de selecionar o que você deseja. Então, se você quiser, por exemplo, ó, igual, pri, ponto, maiúscula. Aí, você pode digitar qualquer texto, ó. Qualquer texto. Fecha aspas. Então, lembre sempre de abrir e fechar aspas. E parênteses. E pronto. Ele fez a mesma coisa, tá? Então, isso serve para todas as funções que eu mostrei aqui. Maiúscula, minúscula, primeira maiúscula. Então, serve para tudo. Você pode colocar o texto aí, tá bom? E se você quiser aprender mais sobre Excel, deixei um link aí abaixo de um curso que pode te ajudar bastante a complementar o seu conhecimento. E se você tiver sugestões de temas que você gostaria de vir aqui, seja do Excel ou de outras ferramentas, outros temas, deixe aí nos comentários abaixo, porque assim eu vou trazendo mais conteúdos que sejam interessantes para vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.